E aí galera, meu nome é Biboy Juni GS Willens do Futebol Freestyle Biboy Ronaldo E hoje estamos aqui pra falar sobre o evento que irá rolar aí na quadra dia 19 Que será sábado que vem Ou sábado agora que vem Esse evento aí estará contando aí com as apresentações De Hip Hop, BMX, Freestep e Futebol Freestyle Terá também palestras, treinos, tipo aulas Isso aí galera E também aí O evento será das 9 às 5 da tarde Quem quiser levar seu lanche, fica a sua escolha Ou pode ir comprar lá mesmo, aí é do seu critério Também teremos lá a Gincana Que contará com... A gente vai estar pegando o nome de todos os participantes Tipo a galera do BMX, a galera do Freestep A galera do Freestyle e a galera do Hip Hop Estará todos os nomes anotados em um caderno E esses nomes serão sorteados Cada uma hora Será sorteado o nome Aí o nome que sair do cara né Estará aqui lá na frente Onde está o microfone E estará aqui falar o que está achando do evento Aí isso será gravado Será gravado o trailer Será postado aí no canal JR Productions Então se você não conhece esse canal Pesquisa lá no Youtube Inscreva-se E... Aí galera A gente estará lá a partir das 9 horas Como o William falou E teremos aí Estamos convidando aí A galera do Freestyle E outros caras da Freestyle aí Por fora Que estejam vendo esse vídeo Estamos convidando aí também A galera da BMX E a galera do Hip Hop Freestep E pode vir A galera do Skate também Que será bem-vindo E se você tem outro tipo de cultura Pode vir conhecer a nossa Faça parte Dessa grande Desse grande dia De grandes conhecimentos Passar um dia com a gente Treinando Que nem o Ronaldo aí falou Vai ser Vai ter um dia de treino Vai ser um dia de treino Workshops Que é tipo uma aula E... Apresentações Apresentações pra galera Então todos vocês De ouro branco De regiões De cidades diferentes Pode vir Compartilha esse vídeo Pra galera E... Serão todos vivinhos, né? Sim E é isso aí galera Vamos ficar por aqui E a gente aí É da Electrobreak Crew O William aí Da Freestyle Nordeste E é isso aí galera Falou Tchau 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 Tchau